eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio lucas gente eu tô aqui com o jean é isso aí gente olha só como a coleção aumentou e eu acho que ela vai aumentar ainda mais gente foi foi muito árduo para mim conseguir cada um desses feed toys que eu tenho aqui gente gente calma conta o que vai acontecer não passem lá no canal do jean e vocês vão ver o que aconteceu é eu doei metade dos meus feed toys pro jean é mas já não era sem tempo não mas também porque eu vou explicar aqui gente nesse primeiro vídeo de primeira troquinha desse ano assim desse jeito né vou explicar para vocês olha só o que aconteceu eu doei ano passado os feed toys pro jean tá só que ele pegou os feed toys que eu doei e deu de presente para os sobrinhos dele é isso aí gente não tem problema os sobrinhos não tinham nenhum feed toys eles me pediram muito falando um beijo para eles é gente não tem problema tá só que eu queria gravar vídeo de troquinha com jean ele não tinha mais feed toy entendeu não aí eu pensei então eu vou te doar um pouco dos meus feed toys e aí a gente vai batalhar então pra tu vai batalhar para recuperar e tem ainda coisa que eu quero ali que ele não me doou e ele disse que não vai me doar que vai ser só aqui no tabuleiro mesmo verdade então gente a partir de agora a gente começa uma nova era aqui no canal do tio lucas as troquinhas de feed toys serão com o jean porque eu preciso recuperar uns feed toys que eu doei aliás que eu doei mas que ele pegou sem minha permissão porque eu queria que ele escolhesse alguns eu escolhesse outros mas ele foi pegando entendeu então ó vai ter muito vídeo de troquinha de feed toy com o jean mas não vai ser só troquinha vai ser uma super troquinha de feed toys uma batalha quero só ver o que vai ser então chega de enrolar e vamos começar logo essa super batalha de troquinhas de feed toys 2022 gente passa aí no canal do jean tá aqui embaixo jean pode começar o que você é o convidado é o convidado vai ai meu deus o que que eu como que eu vou começar essa batalha aqui gente capricha jean por favor hein tá eu vou começar com este dimple aqui que eu sei que você gosta você sempre falou que ele é muito bonito muito colorido então eu vou começar com ele vou começar me desapegando dele vai tá esse aqui é o preto gente e assim eu fiquei muito sentido quando ele pegou esse já que você tá doando aliás já que você tá colocando pra jogo o preto eu vou te oferecer o branco porque entre o preto e o branco eu gosto mais do preto então a gente pode trocar só a cor entendeu lucas mas assim ó é já eu quero novidade não quero novidade quero coisas novas diferentes do daquilo que eu já tenho eu não vou trocar um preto pelo branco já mas é que assim eles são idênticos eles são iguais mas então eu quero algo diferente eu quero mais vamos lá se me surpreenda me mostre algo assim que você acha que eu quero muito tem algo muito legal que eu ganhei da laila como eu consegui da laila no vídeo de troquinha acho um vídeo da piscina que essa super mola aqui e essa mola é importada ela trouxe lá nos estados unidos olha que mola mais linda eu tenho certeza que quando você era criança você brincava com essa mola aqui gente é verdade então você sabe bem disso isso aí foi um jogo baixo teu e eu brincava com essa mola quando eu era criança inclusive eu deixei a chupeta por causa dessa mola sério eu troquei a chupeta pela mola não enrola vai aceita ou não aceita eu vou aceitar sério gente eu nem aceitei tanto por esse eu aceitei mais pela mola mesmo gian eu vou começar te oferecendo então tem que minha caixa de pop de gente porque sério o gian ele pegou muito pop de uma amostra só olha ele gente ele pegou o meu pop de de mickey gente não tem nem como mostrar tudo em um vídeo só mas se vocês quiserem muito eu posso fazer mais fidget toys em detalhes entendeu e aí a gente faz um vídeo mostrando só meu cantinho de fidget toys todos eles que eu venho do lucas o cantinho de fidget toys é quem já assistiu o vídeo sabe que esse aqui é o canto dele agora então a gente eu vou fazer um não é o meu cantinho de fidget toys em detalhes eu vou fazer gian então eu vou te oferecer esse pop de aqui que é um pop de de abacaxi ele é muito muito bom vocês conseguem ouvir gente olha o pop de dele peraí lucas mas e essas troquinhas não vão ter nenhuma nenhuma regra diferente calma se eu tocar eu posso eu ainda não calma ainda não a gente apenas começando a batalha mas crescendo os tambores é mais pra frente nos próximos vídeos se os meus inscritos os meus sobrinhos queridos gostarem aí a gente inclui algumas regras eu vou colocar esse super moji moji que é uma estrelinha ela estica ela gruda ela dá pra você jogar dá pra você fazer o que você quiser com ela gente não é fofa essa estrelinha é muito fofa né eu vou trocar essa estrelinha sério você quer trocar um moji moji por um pop de desse aqui maravilhoso é lucas eu quero trocar um moji moji por um pop de desse maravilhoso óbvio que eu vou pedir mais né eu não sou bobo nem nada eu sei que você quer aumentar a sua coleção de moji moji então vai mais um moji moji olha esse cachorrinho lucas disse se ele não é você não tem esse cachorrinho gente ele simplesmente pegou mais da metade da minha coleção de moji moji gente olha só eu vi no tik tok uma pessoa jogando ele assim e muito legal olha só que legal aí é muito fofinho muito fofinho você que tem que ser a família não porque ele tem família entendeu é mas será que você vai separar os cachorrinhos sério isso é a família tá com você não tá não tá assim não pode ver não tem mais cachorrinho atenta aí ó olha é um grandão aí não vou separar gente eu vou colocar mais um então porque tá então mais vai pedir mais mais três eu pedi mais e você colocou a família é pronto já eu queria muito poder aceitar mas eu vou te dar mais uma oportunidade de colocar algo mais interessante aqui ou se não eu vou recusar porque me desculpe um pop de maravilhoso de abacaxi lindo que tem um pop de muito bom por três moji moji me desculpe lucas então tá então por isso eu vou colocar esse super dimple de cenoura uma cenoura chover é parece a maior e aí eu acho que é do among us não é não sei se eu não é o among us não não é um personagem é acho que é a gente não sei mostra ali já não com certeza os inscritos vão saber porque eles sempre falam nos corrigem nos ensinam muito sim verdade isso aqui é um simple dimple gente são quatro sério eu sou muito legal mas assim dessa vez nessa temporada de troquinhos de fidget toys eu não posso perder muito fidget toys igual que era com a laila entendeu mas tudo bem para começar eu vou aceitar tá beleza aceitado eu vou colocando os que eu peguei do lucas aqui eu vou colocando de volta na minha caixinha mesmo mas assim ó lucas legal seria se a gente conseguisse um ganhar todos os fidget toys do outro né deixar o outro sem nada o ano inteiro é o ano inteiro não mas isso porque a gente tá chegando novidade de fidget toys aqui em casa daqui a pouco vai chegar uma caixa que eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo e também vai continuar com as comprinhas né é verdade é eu vou continuar se eu conseguir passar meu cartão porque tem um vídeo lá no meu canal que eu tentei comprar e meu cartão não passou e vocês podem assistir esse vídeo lá também verdade vai jan sua vez minha vez tá vamos começar leve também vou colocar um pop de agora que você colocou um pop de esse aqui ó que é um esse é muito lindo e eu sabia que você queria esse então é um golfinho é um golfinho eu sou apaixonado por golfinho gente é um golfinho colorido agora vamos ver o que que você vai me dar né lucas tem que ser algo muito bom por esse golfinho gente isso merece um smr olha o barulhinho então deixa eu fazer porque o golfinho é meu vai olha que gostoso gente é muito satisfatório tá já então você gosta de escolher né não são os meus preferidos eu vou te confessar olha essa vaquinha aqui que coisa mais fofinha deixa eu ver deixa eu ver se ela é fofinha se eu não tenho não calma você não tem essa vaquinha você tudo que você pegou não tem nada repetido ó eu vou colocar eu vou colocar essa vaquinha aqui que é um squish muito macio olha o cheirinho hum tem um cheiro muito bom mesmo gente é um cheirinho de squish muito chocolate sei lá o que ó então squish por pelo seu golfinho eu não vou trocar lucas eu não vou pedir mais porque eu sei que você não vai dar mais pelo golfinho então o golfinho volta para minha coleção de de pop mas você nem pede mais mas eu sei que você já começou dando isso daí eu sei que você não vai querer dar muitos por ele então vamos ver qual que é a sua oferta mas é que a gente começa sempre oferecendo assim entendeu tá bom então já a caixa vermelha é a caixa dos fidget toys novos não pode por a mão esse eu nunca tinha a caixa dos fidget toys novos e lacrados fidget toys que nunca foram brincados fidget toys que nunca foram para desafio nenhum nem para troquinha nenhuma olha só eu tenho toda essa caixa aqui ó esses são recentes então chegou a hora do fidget toy lacrado tá que vale mais esse fidget toy lacrado vale mais então vamos lá ver qual que é a surpresa aí que você vai colocar gente olha que legal isso aqui ó gente como que é novo deixa eu pegar um pra ver ó ele brilha ó tá vendo não pode pegar não pode pegar não da caixa de lacrado você não pode tocar eu acho que eu vou colocar esse ursinho aqui gente não é muito fofo não esse ursinho eu mostrei inclusive no vídeo de comprinhas ele é cara ele parece pelúcia sim eu tô olhando aqui não é entendeu olha só desse lado aqui tem uma etiqueta mas se o jean aceitar se ele trocar eu vou abrir se ele oferecer coisas legais eu posso aceitar a gente abre ele aqui hoje então ó vou jogar esse aqui eu vou colocar um aqui que eu tenho que eu achei muito legal e olha só olha isso gente é da mesma categoria não mas olha aqui quando você faz devagarinho ó ó ó ó ó mostra sim jean aqui ó sim ó que legal né esse aqui que eu vou oferecer por esse ursinho é da mesma categoria lucas jean desculpa mas assim essa bolinha realmente é muito boa tá ela é da mesma categoria agora você vai querer fazer um upgrade nas minhas costas ah não 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 mas jean olha aqui tá lacrado nunca foi apertado ó eu quero mais mas então vamos lá mais uma bolinha amarela amarela com laranja essa é minha oferta gente jean tá lacrado jean oferece outra coisa tá eu tenho muitas bolinhas entendeu mas mas a sua coleção tem que aumentar eu vou oferecer esta pulseira olha que bonita olha que linda essa pulseira pra você ficar ali na fila do supermercado aqui só ó deixa eu colocar em mim a festa aqui pra mim nossa muito legal gostei legal né legal duvido se passear no shopping com essa pulseira passeio passeio não tem problema nenhum e é ela que vai pro tabuleiro tá bom então como eu sou muito bonzinho tá hum eu vou aceitar ei 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 posso abrir né agora é meu esse aqui pode gente é muito fofinho né gente parece muito olha parece ah jean deixa eu ver não lucas olha a gente olha com os olhos não olha com a mão é que eu quero ver qual é a textura que parece pelúcia você só vai ver a textura desse aqui quando eu colocar ele no tabuleiro e você pegar onde e você pegar ele de novo por enquanto ele vai ficar aqui não vou deixar você tocar no meu fidjetório gente mas olha eu amo essas bolinhas que troca de cor assim ó elas são lindas essas bolinhas por isso que eu troquei porque é da mesma categoria sim sabia que eu sei fazer essas bolinhas aqui sério aham e que troca de cor tá então se vocês quiserem que eu ensine vocês a fazer fidget toys caseiros ai eu quero eu já fiz alguns aqui no canal lá no começo do ano passado se vocês quiserem deixa o like no vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer essa bolinha que troca de cor aqui ó gente vale muito a pena fazer uma bolinha dessa em casa posso fazer se vocês quiserem eu quero se tiver like nesse vídeo eu ensino vocês a fazerem esta bolinha aqui ó tá gente é isso é isso eu acho que foi uma primeira batalha eu saí satisfeito com o que eu ganhei é eu não sei gente a mola confesso que eu acho que hoje eu saí meio que perdendo mas tudo bem vai semana que vem a gente volta com mais troquinhas de fidget toys aqui com o Jean ok Jean com certeza passem no canal do Jean se inscrevam aqui no canal do tio Lucas isso ajuda muito o canal a crescer hein estamos juntos rumo a 2 milhões vem 2 milhões vem 2 milhões 50 mil um super beijo e tchau tchau